Você sabe como sintonizar a nova caixinha portátil da Inova? O modelo é o KV0025. Se você ainda não sabe, fala grande líder! Eu sou o Keiler Lobo e você está no canal da Lobo e Porte, grande líder. Se inscreve logo nesse canal, porque hoje eu vou te ensinar um super método de como você sintonizar essa e qualquer outra caixa na rádio FM. Isso mesmo que você está ouvindo. Desde que a sua caixinha tenha essa função aqui. Se na caixa do produto mostra que ela tem rádio FM, esse método que eu vou te ensinar serve. Primeiro, você vai ligar a sua caixinha. Clica no botão Power, segura um pouquinho, ligou. Segundo passo, quando ela faz essa zoadinha, ela está no Bluetooth. Ela está esperando você conectar no Bluetooth. Segundo passo, você tira essa capinha, coloca aqui para o lado e você vai pegar o cabo que carrega a caixinha. O cabo de carregar, tá? Ao invés de você colocar na tomada para carregar, você vai colocar apenas o cabo e vai deixar aqui. Esse cabo vai servir como uma espécie de antena para poder maximizar a sintonização dos canais. Agora você vai vir aqui no botão M, de modo. Quando você clicar no botão M, ela vai ficar com esse som, com esse chiado. Olha só. Tá ouvindo? Se a tua caixinha tiver o botão Play, Pause, você vai clicar no botão Play, Pause, que é para ela começar a pesquisar os canais. Nesse nosso caso aqui, eu vou pressionar o botão Liga e Desliga. Apenas uma vez, não vou segurar, tá? Ela já começou a pesquisar. Quando ela parar de pesquisar os canais, Agora é só você clicar uma vez no botão de Mais ou no botão de Menos e escolher a tua rádio preferida. Uma. Outra rádio. Outra rádio. Outra rádio. E a tua caixinha já está preparada para sintonizar nas principais rádios da tua região. E se você quer ver um super teste desse alto-falante aqui, que ele é de 3 polegadas e tem 8 watts de potência, eu vou deixar um link aqui. É só você clicar nesse link que você vai ser direcionado para esse vídeo. E se esse vídeo te ajudou, grande líder, se inscreve em nosso canal para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Até o próximo vídeo e fui!